Estamos aqui de cara limpa pra testar uma base que vocês pediram muito nos comentários, que é a Max Love Alta Cobertura, base Max. Comprei aqui, na verdade eu falei, Rodrigo tava no centro, falei, Rodrigo, traz aí uma tal de Max Love Alta Cobertura, pega a cor que tu achar aí, eu sempre peço pra ele comprar a segunda mais clara, sabe, tipo, na gama de cores, tem a mais clara, a minha sempre é a outra, depois da mais clara. Então ele comprou a cor 23, que segundo ele era a segunda cor. Eu acho que eu nunca usei nada dessa marca, e hoje eu vou fazer assim, eu vou aplicar aqui com vocês, né, vocês vão ver o acabamento e tal, e vou fazer o teste de duração, porque eu vou passar um tempinho na rua, e aí eu vou ver como ela vai se comportar, etc e tal, então eu tô torcendo pra essa cor ser a minha mesmo, que eu vou agora pro salão fazer as unhas, eu vou viajar amanhã, então, né, vamos orar aqui pra dar tudo certo. Bom, fala aqui que tem alta cobertura, que é oil free, né, livre de olhos, passar o produto com o auxílio dos dedos, espalhando bem, uniforme, uma camada fina sobre a face. A gente encontrou na 25 de março e custou R$22, tá? Então vamos lá aplicar. Olha como ela é densa, ó, nem cai. Cheiro, tem um cheiro conhecido, eu acho que é cheiro de hidratante suave, assim, sabe? Meio que um protetorzinho suave, não me incomoda não. Vamos lá, vamos começar. Fala pra aplicar com os dedos, gente, mas eu vou aplicar com a esponja mesmo. Tentar espalhar aqui. Vamos tentar só desse lado aqui pra gente cobrir aqui. E é bom porque eu tô com a pele toda acabada, então a gente já vê o nível de cobertura nessas espinhas e tal, tal, tal. Primeira coisa, muito, muito fácil de espalhar, tipo, já acabou, assim, tipo, sabe? Não gruda, não é difícil, assim, né, de sair preenchendo o rosto todo, pigmentação boa, cobertura, olha, olha com base aqui. Acho que a cor ficou boa, né? Com base, sem base. Eita, realidade nua e crua. Pois é. Só que eu não vou conseguir ficar o dia inteiro com ela porque eu preciso tomar banho, né, no final... Não, no meio da tarde que eu tenho uma outra reunião, então... Aí já vou ter que interromper, mas eu vou passar, tipo, umas seis horas com ela agora. Essa embalagem é aquelas boas pra levar em viagem, sabe? Que ela é bem... Tipo, não quebra, pode jogar, assim. E fala que é cremosa de secagem rápida, e realmente, assim, tipo, tá bem sequinha, olha. Peguei aqui o papel só pra ver o nível de transferência na testa, no queixo, no nariz, no rosto. Agora são nove e meia da manhã e vamos lá pra rua com Max Love. Até agora eu gostei do jeito do acabamento, o negócio tá bem sequinho. Óbvio, eu passei um pouquinho de pó, mas... Assim, né? Tipo, quando a base é oleosa, a gente vê, né? Então decorem aí como tá meu rosto. Daqui a pouco eu apareço pra vocês. Menina, já corri ali, pronto, ou seja, já suei. Deixa eu ver minha cara como tá. Tá tudo certo, né? Ai, meu Deus, eu tenho... Eu tenho uma reunião daqui a pouco, mas eu ainda vou voltar pra casa. Ó o povo olhando. É, mas acho que tá tudo certo ainda. Ok. Agora eu tô correndo um sério perigo aqui de molhar. Meu Deus, tô com medo da base escorrer inteira. Mas não tá com cara que vai escorrer, não, gente. Gente, espero que não escolha a hora. 10 e 49. Vamos ver, né? Tô com medo que eu tô na rua, né, gente? Aí eu testei. Nunca usem um produto que vocês não conhecem. Assim, ensaiam. Aqui é porque é tudo pelo vice-feminino. Mas ok, vamos lá. Eu espero que ela não escorra. Sabe quando às vezes cai água aqui? Aí vai... Mas não vai acontecer isso não. Eu tô confiante que Max Love vai durar. Caramba, tá? Que bacana, gente. Tá tão lindo. E você já está na casa? Aham. Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Eu tô fazendo essa base, né? Eu tô... Não, é porque eu só tô vendo. Você tá matando? Aprovada, ó. É uma base da Max Love que pediram protestar no meu canal, que eu tenho um canal no YouTube. Olha. Ai, que legal. Saiu, tá vendo, gente? Saiu, não é. Não aprovada. E assim, não aguim, fala que dura com água. Não dura, tá? Não dura mesmo. Ó, tá vendo? Saiu todo. Não dura mesmo. Não dura mesmo. Não dura, gente. Só uma lavada aqui que ela deu, ó. Já tô toda descamando. Olha aqui. Tá vendo, ó? É isso. Aí eu trouxe pra retocar, mas não vou não. Vou deixar assim. Gente, eu vim aqui no banheiro pra vocês verem aqui, ó. Saiu, gente. Eu vou ter que dar um retoque porque eu tô no meio do shopping. Então, saiu tudo aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu preciso dar um retoque. Pior que eu não trouxe bronzer, sabe? Eu apliquei bronzer aqui. Enfim, vou colocar um pouquinho de pó pra tentar dar uma espalhada. Porque eu tô no shopping, né? Tipo, eu tô na rua. Então, o Max Love não passou no teste do lavatório. Eu nunca fiz teste do lavatório. Mas assim, a base em si tá bonita. Ó, a pele tá bonita. Tem uma cobertura boa. Mas se encontrar com água, eu vi as meninas dizendo que ela dura muito na água. Gente, comigo não durou. Não sei se é problema com a minha base. Mas vocês estão vendo aí, né? Tô aqui. Menina, pior que não vai adiantar muito não, viu? Que mico, que mico. Eu falei, moço, para aqui um pouco. Eu quero ir no banheiro. Mentira, eu não queria ir no banheiro, não. Queria ajeitar aqui. Todo mundo tá olhando pra essa divisão aqui. Não é porque vocês não estão conseguindo ver porque tá muito claro aqui. Mas tá horrível. E a pele bonita, ó. Não tá oleosa. Então o ponto negativo é que ela sai muito fácil. Na verdade, assim. A moça passou shampoo, né? Assim, no meu cabelo. Ela lavou meu cabelo. Então pode ser que ela tenha esfregado. Mas não esfregou muito não, gente. Deu uma esfregadinha assim, mas... Foi triste. Tentei dar um jeito ali, né? Pra voltar. Porque minha cara... As pessoas olham e falam assim, tipo... Sabe? Eu tô vendo na cara das pessoas. Tipo, essa menina não soube passar a base. Sabe? Julgando mentalmente. Tô sentindo isso. Sei lá. Meio dia 17. E... A base segue... Um bom estado. A única coisa ruim que aconteceu foi esse negócio de molhar e sair mesmo. Mas ela tá sequinha, sabe? Não tá oleosa. Não tá desconfortável. Só fiquei agoniada com aquela... Trac, né? Que saiu. Vocês viram. Mas fora isso... Tá ok. A minha covinha. Minha barroquinha. Gente, vocês perguntaram se dura, né? Tipo, a gente... Camila, faz pra ver se dura. Aqui não tá calor. Então hoje tá, tipo... 15 graus, 16 graus, 18... Ontem tava, tipo, quase 8 graus aqui em São Paulo. Então eu não sei. Não tem como dizer no calor como ela vai resistir. Mas, né? Até agora eu achei uma base boa pro preço dela. É uma base... Tem um preço legal de por 22 reais. É um preço bom, né? Comparado a outras bases mais caras. Tipo, 100 e pouco. Tem uma lista, uma gaveta cheia de produtos que eu tô testando pra vocês. Então, vou fazer mais testes assim. Se vocês quiserem mais testes na rua, saindo pra ver a duração como eu fiz agora. Me fala aqui nos comentários se vocês preferem assim. Acho que vocês preferem, né? Acho que fica mais... Prova real aí das coisas. É... Acho que é isso. Eu não apliquei iluminador não, tá gente? Vocês estão vendo alguma coisa brilhosa? Eu tô vendo meu nariz, mas acho que é a luz, ó. Nossa, aqui ficou muito claro, ó. Por aqui, assim. Que horas são? 1h10 da tarde. Ah, é digno assim. Vai, durou. Tu tá achando minha pele oleosa? Não, eu odeio. Não. Não tá oleosa. Porque eu gostei muito. Já tá um solzinho aqui, viu? Eu já tô com calor. Tô aqui tirando a base. Dá pra ver aí, ó. Tô tirando com esse demaquilante aqui mesmo, ó. Tô passando só pra ver aqui, ó. Tô passando assim. Não tá difícil, não. Tá ok de tirar. Mas eu gostei porque eu achei ela confortável. Não achei ela... Aquelas bases que... É... Porque eu... Uma coisa que eu mais gostei nela é que ela tem uma cobertura bem boa. E ela não é desconfortável, sabe? Pelo nível de cobertura dela, eu pensei que ela fosse ser bem, assim, ruim na pele. Mas não é, não. Gente, é isso. No geral, eu gostei, sim, da base. Mas... Eu jamais iria lavar o cabelo com ela de novo, entendeu? Porque eu passei mal o mico lá no salão. Mas eu gostei. Durou legal. Só não sei se vai durar no calorão, né? Porque aqui tá friozinho, tá? Então eu vou tirar o resto, vou tomar banho. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha meio... Meio louca, tá? E é isso. Deixa eu tentar molhar aqui desse lado, só pra ver se ela escorre. Ó, tá vendo que ela tá amostrada aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ver. Tipo, deixa eu colocar aqui água, aqui, assim, tipo... Como se eu fosse, já que eu tô em casa, né? Vamos colocar água assim, só pra... Só pra ver. Ela escorre muito. Fazer assim pra... É, ela sai. Sai fácil na água, hein? Só água, assim, sem demaquilante, ó. E sai, tá? Só pra gente entender aqui como ela é. Eu vi alguém falando que ela dura muito na água, mas essa minha aqui não durou. Eu vou pegar a embalagem pra ver se eles falam alguma coisa de a prova d'água. Calma aí, pra eu também não ser injusta, né? Cremosa, secagem rápida. Base mate, ataca cobertura. Oil free. Evito calor excessivo. Passar o produto com os dedos. Eu passei com a esponja, mas ok. E é isso, é. Não fala nada. Não fala nada de a prova d'água, não. Então, ok. Então, ok, assim. Então, aprovada. Tipo, achei uma base muito boa, cobertura muito boa. Confortável, fácil de espalhar, mas não é a prova d'água. Então, assim, se tivesse na embalagem a prova d'água, ela estaria reprovada, né? Porque estamos vendo aqui que não tá rolando. Mas não é, então fechou. Gostei, Max Love, gostei. Poderia custar 6 reais, né? Não, tô brincando. Acho que 22 reais é um preço ok, né, gente? Vai, é um preço ok. Gente, se vocês gostaram desse vídeo aí, meio testando, saindo na rua, eu acho que vocês conseguem acompanhar melhor, né? Deixa um like aqui pra mim, não esquece de se inscrever no canal. O link tá sempre aqui embaixo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tamo por aqui. Estamos juntas durante o mês de julho, tá? Tá acabando, já vou ficar com saudade, viu? Beijo e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!